Tietor Venti raz Puchiqui Sobominegas andam Trailegan for life Tengo ser o cheiro Tietor Play as paturas novas da suporte Venti raz Tietor 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 Pero tata, protejame pra me portar, ué Baby, bebe pra me te concentrar, fui chiquito em Martuga Quero estragar pra onde hielo, me quede clama Mira, quando o brother switch me dia, o que saque tá? Piri tata, protejame, sim, me trompeca Beba e me encomitada, esta vilão traiciona A minha sala é minha casa, pra mim por que declara Tincos quando a me bomba, já me cerra Mamá sona casmisa, coração te quebra Pero pronto lo me regressa Agora vai a um gabinete pra nos traficar Correspet, passava um bom o nosso dominar DMC, no staff for life, nunca entrega Fui chiquito em Martuga Estragar, me encomitada pra mi cabeça Tu lo cual comia, passa aonde que era pra ser Momento na neguera, mira, quando o brother switch Pero tata, protejame, pa me portar, ué Fui chiquito em Martuga Estragar, me encomitada pra mi cabeça Tu lo cual comia, passa aonde que era pra ser Momento na neguera, mira, quando o brother switch Pero tata, protejame, pa me portar, ué Tem puta, siga e vai, engo da paz e de mi life Mira, mama, nanda, cry, pa son Brother, massa, dai Free me, bro, na colombiano, me busan da demiside Era pior neguera, black Era pior neguera, lies Este mundo tá rando, nada nota, mesmo Coz, queda pra ver com o meu dios Quita-me forte maldición Pelo um bridge da londada, encaixar, su posición Se me muro, baila, guerra É coisa idoso desse show Fui chiquito em Martuga Estragar, me encomitada pra mi cabeça Tu lo cual comia, passa aonde que era pra ser Momento na neguera, mira, quando o brother switch Pero tata, protejame, pa me portar, ué Fui chiquito em Martuga Estragar, me encomitada pra mi cabeça Tu lo cual comia, passa aonde que era pra ser Momento na neguera, mira, quando o brother switch Pero tata, protejame, pa me portar, ué Tata, protejame, pa me portar, ué